Eu sou o menino da fotografia, melhor dizendo, o incrível menino da fotografia. Para ser mais preciso e precioso, o fantástico menino preso na fotografia. Ainda pode ser o impensável menino preso da fotografia ou, ou então, indescritível menino preso da fotografia. Ou, se preferirem como eu prefiro, o incrível, fantástico, impensável, indescritível menino preso na fotografia. Que não quer ser nada, não se mexe, se esconde, se faz quadro imobilizado pela mão de um artista. É isso mesmo! A revolução não é um jantar de galo. Não costuma ser flagrada nas colunas sociais, anunciada em telegramas e postais pelo correio, ou agendada por e-mail para colivências dos convidados. A revolução é um puta de um levante, meu caro. É um ato de violência do caralho, companheiro. É uma guerra de arrombar, pela qual uma classe se derruba a outra do lugar. Então, vai encarar? Ninguém nasce perfeito. Essa impressão pode ser traduzida como uma benzinha, ou desdita como uma placa. Há sempre uma mancha escura, uma verruga encravada, uma ranhura na pele, um calombo no osso, um desvio esquisito, uma dobra, um tique, um problema mental. Seriam formas de serem reconhecidos se nos conhecêssemos realmente. Ainda não nos entendemos quanto à evolução do que seremos. O RG, por favor. O RG, por favor. Legenda Adriana Zanotto